Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos métodos de scan mais perigoso e sutil que existe O scan do QR Code Esse scan é tão perigoso que obrigou a Valve a tomar mais uma medida de proteção Mas que ainda não é suficiente Eu vou mostrar pra vocês como esse scan funciona e como você não ser uma vítima desses ladrão safado, pai O Launders, que é esse carinha aí, você deve ter visto em alguma transmissão ou outra Ele é o comentarista dos maiores campeonatos de CS Esse cara literalmente respira CS, mano Ele tá em toda transmissão, em todos os campeonatos, entende tudo do game Pra, claro, comentar, tá sempre ali em alto nível E sim, ele foi uma das vítimas desse scan Ele perdeu em torno de 27 mil dólares de skin, mano Mais de 140 mil reais O post dele diz o seguinte Ele tinha fator autenticador de duas etapas Steam Guard e Family View, que é uma camada de proteção a mais Que é esse modo família aqui em cima que eu deixei ativado, tá ligado? Você precisa colocar um código toda vez que for fazer alguma ação na Steam Trocar e tal, etc Pra ativar isso é muito fácil, você vem aqui em Steam Configurações Você vem aqui em Modo Família, Gerenciar E aí você coloca um código Toda vez que você for fazer alguma ação na Steam Você precisa colocar esse código É uma proteçãozinha a mais E ele diz que se receber nenhum texto, e-mail ou notificação O inventário dele foi roubado Mas daqui a pouco a gente vai ver que não foi bem assim Ele vacilou em algum ponto Mas, mano, qualquer um pode cometer um erro desse, tá ligado? Bom, aqui a print com as skins que ele perdeu Foi uma Nomad Knife Fade Que aqui na Dash Skin está 5.500 reais Mas na Steam ainda mais caro, 6.000 Então, pô, por isso que eu já falo pra vocês, rapaziada A Dash Skin compensa muito mais vocês comprarem a skin Então esse já foi um preju dele Depois, uma Handwraps Cobalt Skulls Essa luva é igual a minha, mano Azul que eu amo Coitado, ele perdeu ela também Existem vários níveis de desgaste, então ela varia bastante o preço 2.000 ou até 5.000 reais ela pode ir A K47 X-Ray Que varia de 300 dólares ou até 2.000 Uma Estileto Doppler Que, mano, pode ser qualquer uma Mas também é bem cara Uma Sport Gloves Vice Que é aquela rosinha, mano, muito louca E uma Tailor Knife Fade Mano, que combo que esse cara perdeu, véi É muito bonito isso aí Tô deixando os preços pra vocês baseado na Dash Skin, beleza? Uma Butterfly Fade Mano, coitado, cara E uma Butterfly Doppler, mano Imagina o desespero dele, véi Coitado, mano Cê é louco, véi Mas depois ele fez uma correção Falando que, na verdade, ele até recebeu o e-mail ali Da Valve Pô, mas isso não ia mudar nada Porque o scan que ele tomou Foi, mano, muito brabo, véi Mas Felipeira Que scan que foi esse que aconteceu? Esse é o scan do QR Code Quando a gente vai logar na nossa conta da Steam Agora tem a facilidade Da gente escanear o QR Code na tela Quando a gente for logar na Steam Ao invés de colocar e-mail e senha Tem a opção de logar com o QR Code Que é muito mais rápido, mano É só a gente entrar no aplicativo da Steam E a câmera já vai abrir Pra gente escanear o QR Code A gente aponta pro QR Code E já é logado na conta Isso traz muita praticidade Porém, pode ser perigoso Por isso que eu falo que esse scan É relativamente novo Essa parada de logar com o QR Code Não existia antes E o que acontece? Se você logar num site malicioso Que não é oficial da Steam Só se passa pela Steam Galera, os caras fazem sites iguaizinhos, mano Na hora de logar Parece que é um site real da Valve Se você escanear com o seu celular Esse QR Code Você já tá ferrado Mas existem basicamente Duas maneiras mais comuns Que a galera cai nesse golpe Um, pesquisando um site no Google Pode ser um site real de skin, mano Um site confiável até Porém, através dos anúncios do Google Alguns sites maliciosos Podem ser jogados lá em cima Através de patrocínio Bom, por exemplo, eu joguei aqui Opens 15 É um site que nem existe mais no Google Só pra ver Já apareceu aqui CSGoluck.gg Com o nome patrocinado, galera Sempre que tivesse patrocinado Não cliquem Pode ser que seja um site legítimo Pode ser, tá ligado? A chance é até grande, mano O site legítimo tá patrocinando Porém, pode ser um site fake Se passando por esse CSGoluck, por exemplo CS Money, galera Site super confiável, beleza? Porém, pode ser um site fake do CS Money Sendo jogado aqui pra cima no Google Você vai clicar O site vai ser igualzinho o original Porém, quando você for logar com o seu QR Code Você toma, beleza? O outro jeito de você entrar em um site malicioso Que foi que o Launders caiu E, mano, é muito mais comum Um amigo ou qualquer conhecido seu da Steam Manda uma mensagem com um link estranho As abordagens mais comuns são Você ganhou uma skin de graça Clique aqui O que, mano, sendo sincero É muito difícil da gente cair Ninguém mais acredita nisso Mas a segunda é mais perigosa É uma abordagem que, às vezes, dá pra acreditar O cara manda uma mensagem na Steam falando Cara, preciso de alguém pra completar aqui no campeonato Entra aqui no nosso time pra gente jogar Ou vamos jogar uma partida E manda o link de uma suposta face it Ou alguma plataforma Mas, na verdade, é um site falso, galera Você é inocente, vai lá querer jogar Foi o que aconteceu com o Launders Esse carinha aí famoso Que perdeu tudo isso de skin Você entra no site Logou com QR Code A partir daí, a pessoa já tá com acesso à sua conta Mas ainda não acabou Depois de você logar lá com QR Code Você vai receber um SMS no seu celular Realmente da Steam E o site falso vai pedir pra você informar esse código Então você vai receber um SMS, tal Com código pavavavá Você vai lá no site e digita 228 não sei o quê Pronto, a partir daí você tá ferrado Em menos de dois dias Você vai perder todas as suas skins Por quê? Quando você põe esse SMS no site Eles trocam o Steam Guard Do seu celular pra o celular deles No celular dos hackers A partir daí, os caras podem fazer o que eles quiserem Com a sua conta Inclusive fazer trade E mandar skin pra outra conta Um cara influente das skins até comentou Apenas duas opções pra isso iCloud Hack Ou você escaneou um QR Code falso E teve o seu autentificador roubado E o Launders respondeu Era um QR Code falso Em um site de torneio falso Foi o que eu contei pra vocês Alguém invadiu a minha lista de amigos E me pediu pra entrar numa vaga do time Mas como que eu não fui bloqueado de fazer trade Se eu troquei o meu Steam Guard Quando trocar de celular Segundo as normas da Steam Você fica bloqueado de fazer troca Por apenas 48 horas Ou seja, dois dias Então o hacker foi lá Trocou o autenticador do celular do Launders Pro celular do hack, tá ligado? E depois de dois dias Foi lá e fez a trade, mano A nova medida que a Valve adotou Depois de todo esse escândalo Que repercutiu bastante Desse cara aí Famoso ter sido escamado Foi que agora Toda vez que você logar Em um dispositivo novo Você vai ter um bloqueio De fazer trade por alguns dias Esse update ajuda Quem sofreu alguma violação na conta Ter mais tempo pra recuperar E não perder as skins logo de cara Então aparece a seguinte mensagem Teve um erro ao fazer sua oferta Por favor, tente novamente mais tarde Você logou em um dispositivo novo E pra proteger os itens do seu inventário Você está bloqueado De fazer trocas desse dispositivo Por alguns dias Falo sempre pra vocês Que forem entrar em algum site Alguma coisa Entra pelo link Que a gente deixa na descrição Então cara Tem o meu vídeo aqui Aqui embaixo vai ter o site dos patrocinadores Kidraw.com Ou Dash Skins Ou Skins Monkey Então tá aqui o link É só clicar ó Dashskins.com.br Entrou no site real Da Dash Skins, mano Tem gente que tem medo de comprar, mano Vender skin também Por conta desse caso de escanto Mas galera Não tem segredo Só você não ficar vulnerável Igual o Launders fez Nunca entre em link estranho Não saia logando em qualquer lugar Uma dica que eu sempre passo Entra no site da Steam Steam Community Escreve certinho .com Escreve perfeito Galera, não é Tá? Você vai estar aqui na Steam Ou então Se você tiver com o aplicativo da Steam É até mais fácil, cara Copia Isso aqui ó Copiado, tá vendo? Ficou copiado Vem no navegador E cola, mano Pronto Esse aqui é o site real da Steam Agora você pode logar aqui Através do seu navegador Então primeiro você faz isso Loga no site da Steam Confiável Pelo seu navegador Aqui o meu já tá logado, tá? Agora Quando eu for entrar em algum site Que for legítimo O que vai acontecer? Site legítimo, tá? Iniciar sessão na Dash Com a sua conta Steam Já tá aqui a minha conta Eu não vou precisar digitar login Nem senha Nem nada Nem QR Code Porcaria nenhuma Só vou clicar em iniciar sessão Porque eu acabei de logar aqui no navegador Na Steam real, tá ligado? Que foi o que eu mostrei aqui pra vocês Então é só eu dar o iniciar sessão E pronto, cara Você já tá logado aqui na Dash 15 Ó, Felipeira Tô com saldo de 6 reais Vou mostrar pra vocês como é simples Vou clicar em vender itens Eu vou anunciar aqui um item qualquer Vou colocar essa Alpe aqui Na Teres, tá ligado? Por exemplo O preço sugerido dela pra vender rápido Tá 17 reais Com 20% de desconto Por isso que é legal vender aqui Então vou colocar 18 reais E beleza Enviar proposta de troca para um item E aqui já tem o aviso Não se esqueça de verificar pelo aplicativo Se o bot está no grupo Dash Skins E se possui nível 10 ou 11 Ok, mano Preparando nova de troca Beleza Aqui ó, Dash Skins Galera, nível 10 da Steam Vamos ver se ele tá no grupo da Dash Skins Olha só Grupo Dash Skins Bots Totalmente safe Eu cliquei aqui por esse botão Então abriu a troca já automaticamente Aceitar Beleza? Vamos confirmar aqui no celular Lembra de ir no celular Ver se é a mesma conta, tá ligado? Mesmo nível do bot Tá aqui certo Bot nível 10 Confirmar Beleza, a trade foi feita Já aparece aqui na hora Itens foram anunciados com sucesso Posso vir aqui em Felipeira Meus anúncios Já vai tá a minha Alpi aqui Cara, em um minutinho 100% safe Assim que alguém comprar Eu posso já retirar esse saldo em VIX Como eu quiser Ou comprar outro skin E galera, isso se aplica a todos os outros sites, tá bom? Skins Monkey, mano Quer trocar skin? Pô, é a mesma coisa, galera É só seguir o passo a passo Eles mandam o link certinho pra você também Logo com a Steam perfeito Olha só, já tô aqui Vou até desconectar pra vocês, ó Entrar através da Steam Olha só, no Skins Monkey Não vai pedir login nem senha, mano Porque eu já tinha logado o navegador antes Isso pra todos os sites, galera Que drop também, mano Todos os sites que existem em reais Site fake Vai pedir QR Code Ou login e senha E você, mano, não coloca, tá ligado? Sempre loga na Steam antes Eu sigo essa dica há muito tempo, mano E me previne de muita coisa A Steam atual do Launders tá privada Não dá pra ver os itens que ele tem ainda Mas a comunidade, mano Foi muito boazinha Esse cara aqui pegou e mandou Uma Flip Doppler pra ele, tá ligado? Mandou uma mensagem aqui Por favor, fique com isso E renomei Love you bro Vamos nos reconstruir Mandou aqui essa faquinha linda pro cara, tá ligado, mano? Já é uma força aí pro Launders que, mano Infelizmente foi escamado Com esse golpe do QR Code Felipeira, loguei com o QR Code, mano Fui vacilão, tá ligado? Errei Fui moleque Coloquei o SMS que me pediram também, mano Vacilei E agora o que eu faço? Você deve primeiro revogar Todos os dispositivos conectados na sua Steam Dá pra fazer pelo PC ou pelo celular Vem aqui na sua foto Detalhes da conta Vem aqui embaixo em dispositivos autorizados E vai ter todos os dispositivos que você já logou Você vem aqui em remover todas as credenciais Você vai ser deslogado de tudo, tá ligado? E vai precisar logar de novo Troque sua senha E-mail E reabilite o seu autenticador Agora no seu celular de verdade Pra tirar o autenticador do celular do Scammer, tá ligado? Galera, eu vou deixar aqui pra vocês o link Do golpe mais famoso e perigoso que tem Que é o do API Scan Já deve ter ouvido Todas as dicas que eu passei no vídeo de hoje Se aplicam a quase todos os tipos de golpes E na realidade não tem tantos assim, né? Mas, mano Quer saber mais sobre o API Steam? Assiste esse vídeo Eu ensino certinho como você se prevenir e tudo mais Deve ser muito assustador acontecer isso Recomendo que, mano Mantenha calma E espero que nunca aconteça com ninguém Se você viu esse vídeo Vai, não vai acontecer com você Tamo junto É nóis E foi